ai ai eu famoso sonic o oriço tô comendo aqui no hot dog ai ai o que será que tem que fazer hoje digg é o digg dog esqueci o digg dog ai ai o que será que hoje tem pra fazer não sei ai ai oi oi que é você que é você meu Deus oi sonic volta aqui vem aqui que é você pera ai shadow vai aqui ah shadow shadow não shadow não shadow não o meu nome é silver e eu estou aqui para desafiar você numa corrida você topa ah eu topo já já que eu já que a já que eu tenho já já que eu já batalhei com o shadow né que tá que eu acho silver o shadow eu tô desafiando você e o sonic para participar de uma corrida você topa ah eu topo você vai ver eu e sonic vão ganhar né sonic é isso mesmo ah vocês não vão ganhar não porque hoje eu vou ganhar um dois vocês vão lá lá tô correndo vocês são muito raro vocês vocês são muito lentos ah 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 toma aí caiu aí é é é e tô topo ai ai ah 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 vou correr daqui ah ah pulei haha corre haha uh pulei vocês são muito fracos eu sou uma perfeita de vida eu sou um perfeita de vida eu sou um perfeita de vida eu sou vocês que são as cópias eu sou verdadeiro só eu posso existir a volta aqui seu lugar de você toma ai pronto só corre só corre só corre não isso é isso não vai lá eu vou ganhar ahlice isso vamos lá shadow ver sonic vamos logo estamos juntos né estamos uma equipe e o shadow não tá sem nenhum componente hehe é isso mesmo a não shadow o caí sônica você ganha a corrida para nós Toma, corre Corre Eu pulo aqui Ah Ai Ai, eu tô segurando, tô segurando Boa Nossa, eu vou do nada Desde quando eu vou, ah, sei lá, mas tudo bem Pelo que eu saiba, quando eu vejo o Super Sonic Eu vou, né, mas não sei, eu vou aqui, mas tudo bem Tá de noite aí, não tem que ter essa corrida Volta aqui, Sonic Ha O Finger já perdeu, né, o Shadow Agora eu tenho que ganhar Ah Ah Eu pulei do nada Eu tô pulando alto Caraca, eu pulei alto Essa mola já foi Forte ainda, hein Volta aqui, Sonic Nunca, seu Silver Só copia do meu Finger Do Finger Eu tô falando do Finger, do Shadow Ai Ha, caiu Ah, não caí não Sabe por quê? Porque eu Vê de novo Ai Ah Não, Sonic Você, você é roubado Eu não tô roubando não Você que tá roubando Ah Aqui, meu nome aqui de Sonic Aqui, meu nome aqui, aqui, ó Aqui, ó Meu nome aqui, ó Sonic Aqui, ó Sonic Boa Ai Ah Quase carreguei Ah Boa ali Boa Boa E aí Pronto 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 Consegui Boa Boa Consegui isso Boa Agora sim Bora logar Chega aqui Adeus, Silver Volta aqui, Sonic Você Ah, Sonic Caraca, eu vou ir de novo Desde quando eu vou Não sei Aqui está a base Aqui está a base do Dr. Eggman Sonic Você Sim, Dr. Eggman Ai Que preso aqui Silver, ataca ele Tá bom Tá bom Vou atacar esse cara Silver, ele está mentindo Não, não, não estou mentindo Acabe com ele Não, ele está mentindo Sim Não, não estou mentindo Tá sim Então não Tá sim Agora, agora vou Agora Toma 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 Matei Silvio Ah, você Tá bom Eu admito Silver, eu menti Ah, então toma Ah Silver, agora bora Se amigos Esquece o Dr. Eggman Tá bom